Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas. Está começando mais um episódio aqui no Pode Ler e Escrever. E hoje recebemos aqui no nosso podcast o Marcos Lemos, que é um profissional com quase 20 anos de experiência na área de comunicação e marketing, com foco na aviação. O Marcos dedicou 11 anos de sua carreira no setor aeronáutico, atuando como oficial de comunicação social na Força Aérea Brasileira e na renomada e conhecida Esquadrilha da Fumaça. Reconhecida por suas impressionantes manobras acrobáticas e pela representatividade internacional, a Esquadrilha da Fumaça é um símbolo de perícia e profissionalismo. E Marcos desempenhou um papel crucial na comunicação e imagem pública da instituição. Desde 2021, ele está à frente das estratégias de marketing para serviços e suporte da Embraer, a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, que com certeza você já ouviu falar e já voou em alguma aeronave da Embraer. Marcos é bacharel em relações públicas, publicidade e propaganda, com especialização em marketing e um mestrado em ciências aeroespaciais. E ele é autor do livro O Jeito Esquadrilha da Fumaça, onde compartilha sua experiência e suas histórias na sua carreira da aviação. Seja bem-vindo, Marcos. Tudo bem com você? Oi, Juliano. Tudo bem? Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por abrir as portas. E, olha, você falando assim, lendo o meu currículo, primeiro, é legal quando você fala, e autor do livro O Jeito Esquadrilha da Fumaça. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço isso. Gostei. Gostei dessa experiência. É uma, digamos assim, a última nova experiência, talvez, que você tenha tido, né? Às vezes sou um pouco estranho de pautor ainda, né? Você está naquele momento de adaptação a uma nova terminologia, né? Isso, exatamente. A gente se acostuma tanto às formações, à experiência de trabalho, e de repente, depois de tanto tempo de carreira, uma nova, né? E é legal, gostei. Gostei disso aí. Vou passar a adotar mais vezes, de repente. É, inclusive, a própria editora Suic, né? Ela fez esse de um post, felicitando ali o dia dos escritores, e me marcou. Falei, cara, mesmo, que legal. Inclusive, foi recente, né? Dia 25 agora de julho. Semana passada. Dia do escritor. Isso é legal, porque, ainda mais, assim, a gente vai fazer muitos paralelos aqui hoje, né? Tanto a sua carreira na aviação e diversas curiosidades e dúvidas que as pessoas têm da Escola da Fumaça, que ela é tão... Representa tanto... Quando eu estou na minha cabeça, assim, eu vejo os aviões coloridos, acrobáticos, em celebrações públicas, muitas das vezes. E a gente vai fazer esse paralelo com a literatura. Eu acho interessante... Livros, eles são tão fascinantes, porque você pode escrever livros de tudo. Principalmente, ainda mais em áreas que talvez não tenham uma relação tão íntima ali, direta, mas que você consegue juntar. Antes da gente chegar no livro de fato, Marcos, contextualiza pra gente aqui, pros nossos ouvintes, a sua carreira no setor aéreo. Eu gosto muito, né? Eu sou um leigo por completo, mas gosto muito de conteúdos sobre aviação, consumo bastante, principalmente no YouTube. E fala pra gente quem que é o Marcos, profissional. A gente tem mais isso em comum, então. Eu sou apaixonado por aviação e tive a felicidade e privilégio de conseguir profissionalmente me dedicar a essa área. Eu fui concursado da Força Aérea Brasileira, então, já tendo nível superior à época, né, em comunicação social, como você mencionou no início, o concurso me permitiu atuar na área de comunicação social dentro da Força Aérea Brasileira. Mas tinha um detalhe. No momento do concurso, eu podia escolher as cidades, né, que conforme a minha colocação no concurso, eu conseguiria ir. E a hora que eu vi Pirassununga, que é onde fica, sediada a Esquadrilha da Fumaça, eu falei, cara, essa é a primeira opção. E, felizmente, deu certo. Eu consegui com que a minha opção, né, eu consegui uma colocação no concurso que me permitisse vir ao Pirassununga, porque eu fazia a menor ideia se eu conseguia, como é que fazia pra entrar. Mas eu tinha em mente que se eu queria ir pra Esquadrilha da Fumaça, eu tinha que, pelo menos, estar por perto. E as coisas deram certo, felizmente. Consegui desempenhar um trabalho que chamou a atenção da Esquadrilha da Fumaça antes, né, eu trabalhei na Academia da Força Aérea, que fica em Pirassununga também. Isso chamou a atenção do time, que, então, me convidou pra fazer parte do conselho de admissão, que eu até detalho bastante no livro, se a gente tiver tempo, eu posso falar um pouco aqui a respeito. Pra, então, ingressar no time, fui contemplado e realmente fui escolhido. Mas essa paixão pra aviação, eu acho que a gente compartilha muito, Juliana, é de infância, né. Acho que quem, até hoje, e eu sou o primeiro a levantar a mão, não olha pro céu. Quando vê um avião voando a 10km de altura, a gente tá olhando, né. Se for beado, dá tchauzinho pra aluno, não tem vergonha de dizer. Então, eu tive essa felicidade, esse privilégio de trabalhar numa grande instituição da Força Aérea Brasileira, de estar num ícone da aviação no Brasil, que é a Esquadrilha da Fumaça, hoje, felizmente, também na Embraer, que, como você mencionou no início, é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, que é um orgulho nosso, né, que a gente mostra que o Brasil tem tecnologia de ponta e está no mundo inteiro espalhado. E, enfim, isso levou também a estudar, né, fiz um mestrado também em ciências aeronaves espaciais, e, enfim, de um hobby, de uma paixão, virou realmente o meu trabalho e algo que eu me dedico a estudar também. Que legal. E você falou, agora, mais recente, né, a Embraer tá muito à frente, inclusive, com... Acho que é a Vetols que chama, né, os AES-09s não tripuladas, né, eu tava vendo alguns ídios referentes a isso, tá no processo de homologação, né. E isso, popularmente, a gente tem chamada, a gente vê na mídia, de carro voador, né. De carro não tem muita coisa, mas eu acho que ele se compara ao carro no sentido de ser uma mobilidade urbana, né, assim. Sim. A diferença de um helicóptero que não necessariamente é um veículo urbano, o Ivitol, ele é voltado para o trânsito urbano, tanto que você, dentro do processo de criação do Ivitol, você tem que criar a logística disso também, entre aspas, né, as ruas, as vias... É, encaixar no espaço aéreo que já existe, né. Exatamente. Então, a Embraer, realmente, por meio da Ivitol, que pertence à Embraer, tá se destacando... É como se fosse uma empresa à parte ali, entre aspas, uma startup ali dentro da Embraer. Isso. Eu vou ser bem honesto, eu não sei exatamente o status de CNPJ da Ivitol, mas ela pertence à Embraer, saiu de dentro da Embraer, saiu de uma incubadora da Embraer, que se chama Embraer, e realmente saiu dali uma empresa que foi fomentada pela Embraer, pertence à Embraer, eu só não sei dizer, assim, detalhes de CNPJ, mas, sim, é nossa, é brasileira, mas uma empresa brasileira aí, pra dar orgulho pra gente. Sim, sim. E a Esquadrilha da Fumaça, especificamente, onde que ela encaixa? A gente sabe, né, a Embraer é fabricante de aeronaves, a gente vê muitos aviões comerciais, a gente voa nele, a gente vê no céu, enfim. E a Esquadrilha da Fumaça, o que que é, de fato, ali? Onde que ela tá localizada? É um órgão militar, não é? Como que funciona a estrutura, assim, resumidamente, pra gente entender? Ah, muito legal você abordar isso, Juliano. A Esquadrilha da Fumaça é um esquadrão de demonstração aérea da Força Aérea Brasileira. E é curioso você perguntar isso, porque hoje, a Esquadrilha da Fumaça, hoje, assim, há 20 anos, ela tem as cores da bandeira nacional. Mas até 2001, ela tinha um avião vermelho e branco. Então, as pessoas menos ainda associavam... Não era representativo, né? Não era representativo, não necessariamente representava a Força Aérea Brasileira. Tinha gente que achava que era dos bombeiros, era da Suíça, do Chile, menos do Brasil. Sim. Então, é um esquadrão de demonstração aérea da Força Aérea Brasileira. E a missão dela é servir de instrumento de comunicação da FAB. Só que é muito fácil a gente confundir Esquadrilha da Fumaça com entretenimento. Porque, vamos lá, até que é, você já deve ter assistido. Também é, mas não é só isso, né? Exato. Possivelmente você já assistiu, ou quem tá nos ouvindo já assistiu uma demonstração. Você realmente vai pra um campo, num domingo, com a sua família, vai comer pipoca, vai ter trânsito. Não se difere muito quando você comparar com um jogo de futebol, por exemplo, no estádio. Chamando aqui os cruzeirenses, já que estamos falando com o Juliano em BH... Atleticano, tá escondido aqui. Então tá, chamamos os atleticanos também. Chama todo mundo. Chama todo mundo. Mas, o que que difere, então, a Esquadrilha da Fumaça? É que, tudo bem, não deixa de ser um entretenimento e é lúdico, é isso mesmo. Mas, não podemos esquecer que ela é um instrumento militar, é um instrumento de defesa. Então, quando você apresenta aquilo pro público, leva em consideração que são aeronaves fabricadas no Brasil. São pilotos formados no Brasil, mecânicos também no Brasil. Esse esquadrão que sai do interior de São Paulo, se precisar, em poucas horas, ou do dia para o outro, tá na Amazônia, tá no Sul, tá no Nordeste, tá na Colômbia, na Argentina, no Chile. Então, você tá representando pro público, a Força Aérea Brasileira, no que ela tem de poder aéreo. É uma prestação de contas, por meio de algo lúdico, de uma demonstração, de um entretenimento. Mas, mostrando, eu falei, peraí, aqui tem defesa. Aqui a gente tem tecnologia nacional. Esse avião que a gente tá operando é o melhor do mundo nessa categoria de aeronave. Que, inclusive, hoje já está operado por, se não me engano, 16 países. Então, tem uma série de mensagens que estão por trás daquele entretenimento. Além, claro, de servir, talvez, como um instrumento diplomático, né? Lembrando, é um esquadrão militar, que, de repente, é convidado pelo Paraguai, pelo Chile, pela Colômbia, pela Argentina, pra estar lá. Então, tem uma questão diplomática muito grande. A Esquadrão de Fumaça, ela tem um papel muito importante de ser uma ponte entre militares e civis. Principalmente no quesito aeronáutico, né? Mas, ela é, ela faz essa ponte. E, muitas vezes, o primeiro contato da população, do local, com a aviação, é por meio da Esquadrão de Fumaça. Então, ela tem esse papel. E, por fim, ela tem um papel muito interessante, que eu só fui entender, Juliano, quando eu estive no interiorzão da Amazônia, numa cidade que se chama Eurumepé. Outra finalidade que ela tem é representar o Estado brasileiro. Eu estava em Eurumepé, desculpa, eu não me lembro exatamente o ano, acho que 2017, e eu me lembro que a gente estava demonstrando, é uma cidade na beirada do Rio, e a gente demonstrando, e eu perguntei para uma senhora que estava do meu lado, falei, qual que é a cidade mais próxima que tem aqui? Ela virou e falou, cidade X, fica a 13 horas de barco. Nossa. A gente está numa realidade aqui, a gente está conversando, né? Eu estou em São Paulo, você está em Minas. O que você pensa, cara, 13 horas de barco e de carro? Não, não tem estrada. A gente está falando 13 horas para a gente ver onde a gente vai para a Europa, né? Cara, e ela ainda acrescentou, se for de lanche, são três. Aí você percebe o papel também da Esquadrilha da Fumaça, representar o próprio Estado brasileiro. Sim. Nessas regiões que, para a gente, isso soa estranho, mas quando a gente está em regiões isoladas, isso é muito importante. Então, aí se encaixa a Esquadrilha da Fumaça. Ela está presente aí, por trás dessa missão de comunicar à Força Aérea Brasileira, ela tem uma série de mensagens que estão sendo colocadas ali para o público também. É, claro, de fomentar o patriotismo, que é muito importante, né? Sim. Muito legal. As pessoas dão esse retorno. Pô, eu me sinto orgulhoso quando assisto a Esquadrilha da Fumaça. Enfim, tem esse papel também. Cara, que interessante que é muito além de uma posse presidencial, você tem a Esquadrilha da Fumaça ali. Igual você falou, no evento público aberto ali, geralmente uma celebração. Então, sempre que tem um desenvolvimento de uma nova tecnologia, o lançamento de uma nova aeronave, isso tudo cabe, de repente, a Esquadrilha da Fumaça mostrar isso para a população, como estamos, né? O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de toda aviação militar. Ou seja, é como se fosse um dos canais de comunicação da Força Aérea Brasileira para a população, através dos próprios aviões, através das próprias apresentações e tudo mais. Perfeito. E até complementando isso, Juliano, a Força Aérea Brasileira, né? Lembrando, a Esquadrilha da Fumaça pertence à FAB, ela tem a sua estrutura de comunicação social. Mas a Esquadrilha da Fumaça, ela está ligada diretamente ao comandante da Força Aérea Brasileira. Porque ela é uma ferramenta de comunicação do comandante. Quando a gente fala comandante, a entidade consegue. Mas o comandante, se ele vê necessidades específicas de comunicação, a fumaça é subordinada a ele. Lembrando que é algo sério, né? Que é algo militar, é algo sério. Não é simplesmente só celebração, algo menos... Somente lúdico, né? É, Juliano, desculpa até extrapolar muito aqui, vou falar besteira. Mas a gente vê que esses eventos lúdicos, por vezes, eles têm um papel fundamental na manutenção da algo que é necessário. Como, por exemplo, há 20 anos, e eu estou dizendo que eu vi esses vídeos, e eu assisti o jogo, há 20 anos teve aquele jogo da seleção brasileira no Haiti, que a gente lembra que acontece. O Haiti vive em constante guerra civil, enfim, uma erupção da violência ali. E o jogo da seleção brasileira parou o país. Então, por um tempo, aquele jogo parou uma guerra. Claro que eu estou fazendo um exagero aqui de comparação, mas, de novo, há um instrumento lúdico que serviu de uma ferramenta de paz. Então, a Esfadrisa da Fumaça, ela serve também como esse instrumento de manutenção da paz. Porque, a partir do momento que você mostra para os seus, e para os vizinhos que você tem poder aéreo, você também está fazendo um trabalho de dissuasão em manutenção da paz. Aquela mensagem implícita, né? Assim, é tudo que isso pode apresentar, né? E existe também uma ação, por exemplo, em momentos de calamidade pública, por exemplo, que foi a pandemia, a gente teve diversas dificuldades ali de envio de mantimentos, suprimentos. A Esquadrisa da Fumaça, ela pode entrar em ação para algumas questões humanitárias, levar suprimentos ou não, ou seria mais outro eixo ali da Força Aérea Brasileira. Porque, a partir do momento que você está num momento, o Covid, algum conflito em uma determinada região, quando você leva toda essa mensagem da Esquadrisa da Fumaça, pode, de repente, minimizar alguma situação. Eu gosto do exemplo do jogo de futebol, né? Pode transmitir essa mensagem pelas aeronaves, além, de fato, estar lá em loco para ajudar. Também tem esse papel, essa função? Sim, eu acho que você abordou um ponto muito legal. E a gente pode ir até mais próximo, né? É tão recente agora com as calamidades ali que a gente teve no Rio Grande do Sul. Ah, sim. Sim, tem uma participação enorme das Forças Armadas nesses eventos. A Força Aérea Brasileira, eu acho que se destaca muito nisso pela sua facilidade logística, né? Então, centenas ou milhares de ataneladas de equipamentos, mantimentos, alimentos. E esse tipo humano foi levado para o Sul. Na pandemia também, a mesma coisa, transporte de... Enfim, é o meio mais rápido e fácil de se transportar e de conectar ao país. A Esquadrisa da Fumaça, nesses casos, ela vai desempenhar aquilo que o comandante da aeronáutica entende ser adequado. Ficou muito comum, durante, já que você citou a pandemia, outros esquadrões de outros países, tá? O esquadrão militar, o Brasil só tem a Esquadrisa da Fumaça. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os esquadrões, eles realizavam voos sobre hospitais ou cidades que estavam muito afetadas pelo Covid, no sentido de elevar a moral da população. Sim. No Brasil não foi feito necessariamente isso, mas algumas ações, nesse sentido, foram realizadas também. Mas, realmente, nesse caso, a Esquadrisa da Fumaça, ela fez atividades paralelas, como visitas, por exemplo, hospitais, alguns voos, realmente, para elevar a moral. Mas, na verdade, em termos de demonstração, ela até parou, né? Porque não fazia sentido na época da pandemia, né? Não fazia muito sentido, né? Não podia ter aglomeração. Mas, sim, as forças amadas têm um papel gigante nessas ações, mas a Esquadrisa da Fumaça, ela pode desempenhar também. Sim. Legal, interessante. E eu estou olhando aqui, né, pela sua câmera, de ter uma réplica, não sei qual a escala atrás de você. Qual que é essa aeronave? E ela é uma representação real, em escala reduzida, mas real de um avião que existe? É real. Para quem estiver só ouvindo, né, é um T-27 Tucano. É um modelo de aeronave que foi operado pela Esquadrisa da Fumaça de 1983 até 2013. A primeira demonstração foi em 2015, mas entrou em operação em 2013. É um avião maravilhoso. Eu tomei um avião produzido pela Embraer. A escala dele, eu acho que é 1 para 6. Agora eu me esqueci. Mas é porque, pela imagem, talvez você não percebe muito, mas a envegadura dele é mais ou menos da minha altura. Eu tenho muita ideia. É, ele é grande. Ele está passando a distância de você. Ele é grande. É, e até um amigo meu brincou esses dias. Olha, você está de parabéns. Como é que você conseguiu convencer a sua esposa a colocar um avião desse na sala da sua casa? Cara, foi ideia dela. Foi tranquilo. Eu estou tranquilo. É, no caso específico, dá um destaque, né? Porque ele é bastante colorido, né? Com as cores da bandeira. Isso, exatamente. As cores da bandeira foram uma versão utilizada a partir de 2003. Então, de 2003 até 2013, foi esse mesmo avião, aí já nas cores da bandeira. E tem um detalhe interessante aí, que é a matrícula, né? A matrícula é como se fosse a placa, né? Os carros, os nossos carros, os motos têm placas. Os aviões têm o que chamam de matrícula, né? Pelo menos na FAB, a gente habitualmente chama de matrícula. Que é FAB 1448. Então, essa matrícula acompanha o avião durante toda a vida da aeronave naquela força, né? Então, do dia que ela entra em operação na Força Aérea até o dia que ela se aposenta, ela tem essa matrícula. E FAB 1448, esse avião específico, nunca voou pela Esquadrilha da Fumaça. Mas, por que eu coloquei essa matrícula? Porque quando eu fui selecionado para participar do time, o meu chefe, então, na época, o capitão Faria, ele me levou para voar no Tucano FAB 1448. Essa era a minha próxima pergunta. Você já tinha voado em um. Você está respondendo. Bastante. Era até rotina, assim, voar com ele. Para um não-piloto, eu sou até bem privilegiado de ter voado bastante. E esse FAB 1448 foi o avião que ele me levou para voar, só que eu não sabia de uma surpresa. Nesse dia eu seria anunciado como um novo integrante da Esquadrilha da Fumaça. E esse anúncio é muito legal e emocionante. Porque ele estava na forninha comigo, na forninha no rádio, dentro do avião. Ele, como piloto, ficava no assento da frente. E ele falou, Lemos, Lemos é o meu nome de guerra. Lemos, dá uma olhada para a sua asa direita. No que eu olhei, Juliano, estavam a 29, supertucando a Esquadrilha da Fumaça. Ele falou, agora olha para o seu lado esquerdo. Tem outro. Então, pelo rádio, eu vi os dois. Para o giro e dorso já. Então, os dois aviões viraram de cabeça para a Fumaça, ligaram a Fumaça e falaram, Lemos, temos o prazer de te anunciar como um novo integrante de boas-vindas ao time. Ali, já chorei, já não escutei mais nada, já borrou tudo, tira a máscara, já... Mas... Que legal. Então, esse avião, essa matrícula me acompanha, por isso que essa aeronave tem a matrícula 1448. Uma curiosidade sobre esse modelo que é, de fato, um aeromodelo, apesar de estar só a casca aí, não tem motor, não tem nada, mas ele é um avião que você coloca motorzinho e rádio. tem a aerodinâmica e o necessário para voar. É, e o aeromodelismo é muito forte também, claro que é uma outra área, né, uma... Mas é um mercado muito forte, né, assim, abrindo parênteses. É, é um mercado, não sei dizer, mas que tem, quem gosta de viação, que tem muita gente fã, que, beleza, não posso ter um avião em escala real, mas um aeromodelo eu vou ter. É, não consigo um piloto, né, virar um militar, mas dentro do que dá para fazer. É, porque prefere mesmo, né, gosto do aeromodelo, gosto da aventura, de brincadeira, e acaba tendo o aeromodelo. Mas, é, isso você perguntou do voo, né, se eu tive a oportunidade de voar, felizmente, voei muito outro cano, não na escadeira de fumaça, na academia da força aérea, mas na escadeira da fumaça também, e sim, isso, isso era até rotina. Não, não que eu fazia isso rotineiramente, não é uma coisa que eu conseguia fazer todos os dias. Mas era uma rotina, Léo, você quer fazer um voo, ou a gente vai fazer um treinamento, e como depois, eu fazia muita foto e filmava, eu acabei, sendo que precisava fazer fotos e vídeos de voo também, eu era chamado para voar, com essa função. Então, e é engraçado que, muita gente fala, poxa, eu queria tanto voar na escadeira da fumaça, eu falo, eu acho que isso é um voo pesado, os pilotos, olha, eu imagino que deve ser, além da adrenalina, toda a pressão, toda, eu não sei até que, que força G que vai, e tudo mais, mas deve ser algo muito, muito pesado, para uma pessoa que não tem nenhuma experiência, é muito diferente de um voo tranquilo, comercial, até um voo executivo, que é aeronaves menores, mas é bem diferente, nem compara. É, sem dúvida, os treinamentos, geralmente tem uma hora de duração, eu lembro que com 20 minutos, eu já queria descer, eu falei, cara, para, chega, a força G, o Tucano, chega, se não me engano, mais 7, posso estar enganado, 6 ou 7, no voo da escadeira de fumaça, você vai chegar a uns 4, mas, a diferença de outros voos acrobáticos, é que, ele permanece por muito tempo, nessa força G. Ah, sim. Então, assim, às vezes, há uma manobra longa, que você permanece muito tempo, com aquela força, e, para quem não está familiarizado com força G, eu, infelizmente, hoje peso 90 quilos, gostaria de dizer que é menos, mas, para cada G, você multiplica o seu peso, então, 4G, quer dizer que a sensação, o meu peso se multiplica por 4, durante o voo, de acordo com algumas manobras, então, desculpa a matemática aí, 360, né, 360 quilos, 360, a sensação que eu passaria a pesar. E, muitas vezes, de cabeça para baixo, né, enfim, tem toda a dinâmica ali, mas, para quem, para quem gosta de uma boa adrenalina ali, assim, pode ser uma experiência. Eu acho que ele tem experiência melhor do que essa. interessante. E muito próximos dos aviões, realmente voam muito próximos, então, não só o voo, mas, para quem não está acostumado, você vê um avião tão próximo, colado ali, dá um medo, Dá um medo, arreda ele. Cara, que legal. E aí, Marco, a gente entrando até um pouco mais para a parte literária ali, a gente comentou aqui, você tem anos e anos e anos, né, na área, né, tanto de formação na faculdade, comunicação, marketing, publicidade, enfim, aviação, e como que isso tudo se transformou, né, num livro. Essa ideia de escrever tem mais tempo, foi uma ideia recente, conta para a gente como que foi, desde a fagulha ali para escrever um livro até a publicação. Legal. Bom, primeiramente, aquela vontade, pô, eu queria escrever um livro, eu já tenho há muitos anos, acho que até antes mesmo, a minha experiência profissional. E um dia eu me toquei, eu queria escrever uma coisa, estava difícil, cara, eu acho que para eu escrever, eu preciso ler, então aí realmente eu criei um ato de leitura, e eu gosto muito de ler, é o que facilita naturalmente, ela me escreveu, você conseguir aplicar o seu conhecimento, um gênero literário ali. Então, uma pessoa que me incentivou muito a escrever, foi a minha esposa, porque ela também é escritora, ela tem o seu livro, vou fazer o jabá dela aqui, chama, tem mufo no meu afeto, e ela me mostrou que era possível, porque eu falei, não, você também pode escrever, ser escritor não é só para os outros, você também pode ser um escritor, e eu digo para quem está ouvindo, você também pode ser, se você tem uma experiência própria, uma experiência legal que se destaca, uma história de vida, seja um romance, uma ficção, todos nós temos a habilidade de poder escrever algo. E especificamente da Esquadrida da Fumaça, como eu não era piloto, eu era um oficial de comunicação, isso me deixava muito próximo do público, então, eu mesmo sendo interno, eu tinha uma visão, de quem estava de fora também, então, isso me fez entender as maiores curiosidades, as maiores dúvidas, perguntas, como que é isso, como que é aquilo, passei a dar muitas palestras, e eu até elaborei uma palestra, sobre cultura organizacional, só que eu saí do time, saí há três anos, eu saí do time, porque a gente tem tempo de permanência, e eu pensei, cara, esse conhecimento continuou na minha cabeça, só que ao invés de uma palestra de 40 minutos, eu posso ampliar isso para um livro, e aprofundar, trazendo sobre a minha perspectiva, não o livro, O Jeito de Esquadeira de Fumaça, não é uma biografia, mas é um livro escrito a partir da minha perspectiva, sobre a cultura organizacional da Esquadeira de Fumaça, então, como que ela funciona por dentro, como que é nos bastidores, porque além disso, Juliano, uma coisa que era muito comum, as empresas, empresários em geral, e eu digo organização, organizações de um modo geral, mas muitas delas empresas, então líderes, empreendedores, elas queriam muito conhecer, como funcionava a Esquadeira de Fumaça, para aplicar nas suas empresas, principalmente aspectos ligados, a liderança, a treinamento, de pessoal, a seleção, trabalho em equipe, então, esse livro foi escrito pensando nessas pessoas, de como que aquilo que eu aprendi na Esquadeira de Fumaça, em termos de cultura organizacional, pode ser aplicado para qualquer outra pessoa, e não só a empresa, pessoalmente, você pode ler aquilo, entender como que a fumaça funciona, de repente, entender aquilo ali como pertinente para a sua vida também, então, essa foi a inspiração para escrever, de ter um conhecimento que só eu tenho, justamente, claro, os outros integrantes também tem, mas, volta a dizer, a minha perspectiva de não piloto, estar vendo a ótica do público, me deu um... Isso tem um diferencial ali, né? Então... Isso, então, assim, o piloto, maravilhoso, assim, a galera, eles fazem uma coisa insana, e que eu admiro demais, mas talvez eles não tenham a mesma visão que eu tinha, como oficial de comunicação, então, vai, peraí, eu vou, eu saio do time, isso aqui vai se perder, eu vou escrever, porque eu posso continuar ajudando outras pessoas, a conhecer esse modelo de fumaça, e de repente, replicar algum conhecimento em suas vidas profissionais e pessoais. E o que você colocou no livro, tem muito ali do que as pessoas esperam, ou o que elas têm de dúvida ali também, sobre a instituição, porque eu estava em contato direto com, com o público, né, então, de repente, a forma de colocar no livro, pode ser muito próxima do que as pessoas esperam, ou que elas querem entender, sobre a esquadrilha da fumaça também, né. Então, Juliano, o que eu fiz, né, como eu dava muita palestra, também, sobre a esquadrilha da fumaça, para empresas, ou para faculdades, enfim, para diversos perfis de públicos, ao longo do tempo, eu notei uma perguntas frequentes, que sempre surgiam, perguntas das mais variadas, do tipo, mulher pode ser piloto? Que era uma pergunta muito comum, e sim, a resposta é sim, até perguntas mais elaboradas, às vezes até um pouco mais técnicas, sobre o voo, sobre a aeronave. Então, essa listinha de 20, 30 perguntas, de perguntas frequentes, eu respondi no livro, mas eu não quis criar um capítulo sobre perguntas frequentes. O que eu fiz foi, ao longo da história, do que está escrito ali, à medida que o conteúdo era pertinente àquela pergunta, eu respondi, né. Então, assim, quem quiser ter essas respostas, realmente vai ter que ler o livro, e ao longo da leitura, ele vai ter muitas curiosidades respondidas, sim, sem dúvida, mas o que eu garanto é que essas 20, 30 perguntas foram todas respondidas, ao longo do livro, falando sobre cultura organizacional da Esquadrilha da Fumaça. Então, quem quiser conhecer mais sobre a Esquadrilha da Fumaça, é um bom livro, e para quem quiser entender, né, ou pegar algumas técnicas, algo para implementar na sua própria cultura organizacional da sua empresa, também vai ser interessante, esses dois pontos. Sem dúvida, o livro, Juliano, sim, o objetivo dele é atender ao perfil de líderes, empresas, empreendedores, mas se você não tem nada disso, você quer só saber de Esquadrilha da Fumaça, é um prato cheio, porque ali eu conto os bastidores, o que eu quero dizer é o seguinte, eu falo da cultura organizacional a partir da minha perspectiva, e para isso eu conto casos, eu conto dos bastidores, eu conto como que é, eu respondo a essas curiosidades. Então, para quem não tem, não, não tem nada de cultura organizacional, eu quero saber como é a Esquadrilha da Fumaça por dentro, pode ir lá, que é um prato cheio. Vai ter muita curiosidade, é legal lá. Cara, que bom. E é interessante que abre leque, vamos colocar assim, de repente, numa livraria, ele vai estar na parte lá, junto com outros livros, de empreendedorismo, algo assim, mas não quer dizer que não seja um livro para tirar algumas curiosidades, das pessoas que gostam de aviação, que tem um apreço pela aviação militar, não comercial, mas militar. Então, acho que é um público, públicos diversos, mas amplos, se eu for pensar assim, porque... Exatamente, inclusive, o livro, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é muito dedicada sobre a Esquadrilha da Fumaça. Então, essa história, o contexto histórico em que ela surgiu, vamos lembrar, 1952 foi logo após a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe muitas inovações tecnológicas, ela reforçou algumas doutrinas de voo, então, a primeira parte do livro é muito dedicada à aviação, à Força Aérea Brasileira e como surgiu a Esquadrilha da Fumaça. A segunda parte, e sim, é bem focada em cultura organizacional, mas desse jeito que eu estou falando, sempre trazendo curiosidades de como é nos bastidores, ou seja, atende aos curiosos, ao interessados e aficionados em aviação, mas vai ser, eu acredito, eu espero, uma boa lição também, sim, uma boa, passagem de conhecimento àqueles interessados no perfil corporativo. E o livro, ele está, assim, saindo do forno, está bem recente, está saindo do forno, está saindo do forno. No momento em que gravamos, devolvi hoje o material revisado, então, a editora, a Suic, ela me devolveu o livro revisado, ortograficamente, já devolvi, então, acredito que até final de agosto, acredito que esse livro vai estar, quentinho aí, saindo do forno. Imagina a ansiedade, né? Agora, nossa, nem me fala, eu nunca soube que, nunca tive essa experiência, né? O livro, ele está em pré-vendas agora, então, já está tendo uma campanha de vendas, então, assim que lançar o livro, que sair realmente das gráficas, muitas pessoas já vão começar a receber, no caso, esse material, e eu estou ansioso para caramba, para receber, e receber comentário dos colegas, muita gente comprou esse livro, que são amigos meus, então, eu não conhecia essa nova faceta da ansiedade, a da editoria. E eu estava conversando com o Raik, da editora Suí, que ele que te indicou, e ele me mandou o press kit, e no press kit tem a foto, a foto não, é, tem o mock-up ali da capa, bem bonito, o projeto gráfico bem legal, só que mais bonito do que isso, é pegar limão, quando estiver pronto, que aí vai ser. Eu vou te falar, hoje em dia, a gente está muito, a gente está no mercado aí, de muito livro digital, eu mesmo, eu sou um leitor de livro digital, eu tenho meu Kindle ali, mas simplesmente, puramente, pela praticidade da coisa, o meu trabalho exige, que eu viaje muito, então é muito fácil carregar um Kindle, qualquer leitor digital, mas você pegar o livro físico, não tem comparação. É diferente. Você ler, o seu contato com o autor, com a história, é uma outra experiência, né? É, eu leio só no Kindle também, eu prefiro muito mais, mas tem vários livros que eu compro, muitas vezes na versão impressa, para ter ali, para colocar na prateleira, mas eu compro a versão digital também, para ler, do digital, na impressa, é só para admirar. Isso, exatamente, eu estava numa sequência de leitura, de livros voltados à história da aviação, eu falei, não, esses são impressos, esses vão estar na minha estante, aqui, na minha prateleira, quem chegar em casa, vai me conhecer um pouquinho mais, só pelos nomes do livro que ele vai ler, porque aquilo que a gente lê, fala muito sobre o que a gente é, né? Então, vendo o livro de aviação, esse cara eu acho que conhece, ele gosta um pouquinho de aviação, mas primeiro vai ver esse avião aqui, né? Depois vai comentar, acho que não vai ter dúvida nenhuma com relação a isso. Ah, que massa. Bom, espero que seja um sucesso, e eu acredito que ele vai ser um livro com uma boa distribuição, né? Como você disse, você tem uma amplitude ali de público, né? Seja em escolas, em palestras, enfim, e é um livro que traz muita curiosidade das pessoas, isso é interessante, né? Foge do convencional, foge ali de, não só, não o livro de histórias ali, mas quando se busca um livro até para desenvolvimento pessoal e profissional, foge um pouco do comum ali, né? então acho que isso pode despertar o interesse maior do público. E Marcos, chegando no final da nossa conversa, eu fiquei muito feliz de conhecer mais um pouco sobre você, sobre a Esquadrinha da Fumaça, o que eu posso, do meu lado aqui, é desejar sucesso, e assim que o livro for lançado, está em pré-venda, né? Eu acho que eu vou correr para comprar, para adquirir minha cópia, porque, por tudo que você falou aqui, eu acredito que pelo que os nossos ouvintes, né? Escutaram aqui da conversa, também vão despertar neles a vontade de leitura, e desejo sucesso, Como disse no começo, o autor, né? O autor Marcos Lemos, agora, né? Legal, obrigado, Juliano, e mais do que desejar sucesso, você já está fazendo um trabalho excepcional, abrindo as portas, obrigado por me receber, foi um prazer conversar com você, conhecer você um pouquinho mais aqui, e amém, tomara que seja ser um sucesso, é que muitas pessoas, esse livro possa realmente ajudar muitas pessoas, eu acho que é a primeira vez que eu tenho essa experiência com o autor Marcos Lemos, mas eu ouso dizer, Juliano, que quem escreve um livro nunca é por dinheiro, a gente quer que as pessoas leem, né? Então, assim, o que eu mais quero com esse livro, é que as pessoas leem, o que está escrito, o que eu tenho para contribuir, e o que eu tenho para compartilhar com elas, então, tão logo for lançado, Deus queira, quem sabe, torço para que muitas pessoas tenham acesso a ele. Que bom, e aqui na tela, tá, o seu arroba, né, das redes sociais, Lemos Marcos, Marcos com U, mas para quem está só nos escutando aqui, o podcast, é, arroba, Lemos Marcos, né, com U, esse é o seu Instagram, e é o seu principal canal, tem algum outro, outro canal para as pessoas te encontrarem, para conhecer mais sobre o seu trabalho, e também, né, comprar o livro, fala aí para a gente. Sim, sim, esse é o meu Instagram, talvez seja o principal canal, mas eu estou sempre muito presente também no LinkedIn, no LinkedIn vai ser o contrário, aqui é Lemos Marcos, e no LinkedIn é Marcos Lemos, então, LinkedIn, barra, em N, barra, Marcos Lemos, e estou para lançar muito em breve agora, junto com o lançamento do livro, o meu site, sim, e acabou sendo uma reunião ali dos meios de contato, que é marcoslemos.com, então, dá para o marcoslemos.com, isso, bom, tem esse também, o jeitosquadrilhafumaça.com.br, mas esse hoje está levando, por enquanto está levando para o site da editora. Entendi, ótimo, então Marcos, muito obrigado, um abraço para você, até mais. Juliano, muito obrigado, um abraço a todos, e obrigado por terem ficado até aqui, ouvindo esse cara aqui falar. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho